Homicídio registrado nesta tarde de terça-feira aqui na zona leste da capital do estado do Piauí, na avenida Caçapava. O corpo do jovem, identificado como Jairo, de 27 anos, se encontra ali dentro do mato. As informações que a gente colhemos aqui no local, que ele estava na parada de ônibus, ia fazer a entrega de uns currículos, quando chegou duas pessoas em um automóvel, anunciaram um assalto. Aí vocês veem aqui as guarnições do 5º Batalhão, delegacia de homicídio aqui também na área, os peritos criminal também. Aí você vai acompanhar a sonora com o delegado Samuel Silveira, que do lado dele você vai ver a cápsula da arma que foi usada para tirar a vida aí do jovem nessa tarde. O local de crime foi preservado, as primeiras informações estão sendo colhidas. Qualquer manifestação conclusiva sobre o crime nesse primeiro momento é muito prematuro. Então nós preferimos nos preservar aí a atividade de investigação que agora que está se iniciando. Obrigado. 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 Obrigado.